Senhor Primeiro-Ministro, há dezenas, várias dezenas de casos que não têm qualquer explicação para essas nomeações, a não ser o facto de o Governo estar a funcionar em circuito fechado, ou seja, entre os membros do Governo e os seus familiares. É isto que está a acontecer, Senhor Primeiro-Ministro, e é para isto que o Senhor Primeiro-Ministro tem que ter uma resposta para dar aos portugueses que estão indignados com o que se está a passar, e eu tentei abordar, e acho que o consegui, este tema com a possível dignidade para não entrar em nomes e para não entrar em chicana política. Senhor Primeiro-Ministro, eu fiz todo esse esforço, agora o que eu lhe peço e lhe exijo é uma resposta às perguntas que são feitas todos os dias na rua. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor fala tanto da importância da credibilidade externa de Portugal, que me diz ao facto do seu Governo ser já um case study negativo a nível da imprensa internacional, designadamente a imprensa espanhola, a italiana e mesmo a imprensa dos Estados Unidos da América. Isto é muito mau, Senhor Primeiro-Ministro. O que tem a dizer sobre isso? Senhor Primeiro-Ministro. Homem.